E quero que vocês sintam a vibração dessa música chamada Voltei Pra Mim. Havia me perdido por aí afora, andava tão aflita, tão fora de órbita, não era eu. A última notícia que eu tive de mim foi quando alguém me diz que me viu ali num beco sem saída, me saindo mal, levando a minha alma pra um ritual tão negro. Havia me perdido por aí afora, andava tão aflita, tão fora de órbita, não era eu. Foi quando alguém me diz que me viu ali num beco sem saída, me saindo mal, levando a minha alma pra um ritual tão negro. Foi quando alguém então mostrou-me outra direção e eu voltei. Voltei pra mim, voltei pro meu país, voltei pro meu sistema, ah, eu sou tudo o que eu quis. Voltei pras minhas leis, meus souvenirs, sou tão feliz. Voltei, voltei pra mim. Voltei, voltei pra mim. Havia me perdido por aí afora Andava tão aflita, tão fora de órbita Não era eu A última notícia que eu tive de mim Foi quando alguém me diz Que me viu ali num beco sem saída Me saindo mal Levando a minha alma pro ritual Tão negro Havia me perdido por aí afora Andava tão aflita, tão fora de órbita Não era eu A última notícia que eu tive de mim Foi quando alguém me diz Que me viu ali num beco sem saída Me saindo mal Levando a minha alma pro ritual Tão negro Foi quando alguém então Mostrou-me outra direção E eu voltei Voltei pro meu país Voltei pro meu sistema Ah, eu sou tudo o que eu quis Voltei pras minhas leis Meus sorris, oh, tão feliz Voltei, voltei pra mim E eu voltei E eu voltei E eu voltei E eu voltei E eu voltei